Gente, primeiro de tudo, muito obrigado por assistir o vídeo Essa semana o vídeo vai ser a música Faz Chover do Fernandinho É a música gospel E eu queria explicar um pouquinho do equipamento que eu usei pra fazer esse vídeo Que é o seguinte, como eu tô passando aí pra vocês Eu usei violão de nylon caimbeco, vocês inclusive viram no vídeo da Aline Barros Que eu usei pra fazer só o violão puro, pra fazer a melodia Nesse vídeo, eu usei esse violão, esse mesmo violão plugado numa pedaleira chamada GR55 A pedaleira da Roland, que é uma pedaleira muito boa E eu tô passando aí pra vocês as imagens de como ela é E basicamente o que ela faz é que eu posso plugar ela no meu violão E conseguir reproduzir guitarras, teclados, etc Eu vou fazer um vídeo separado falando melhor sobre isso Mas por enquanto é isso aí, gente Tá certo? Então aproveitem o vídeo, faz chover, fernandinho Eu vou fazer um 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 vídeo, faz chover, fernandinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.